Essa vai pra todas as autorosas Apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu deixei Se eu mando o guia, penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assim Tenho medo de te perder Os meus alunos começam perdidos E aí quem disse que eu encerro? Se eu mando o guia, penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter copo com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assumido Tenho medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não adeiro Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no livro E aí eu deseje Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um golaque assim Tenho medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra beijar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumido Tenho medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio? E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Deixei e foi quieto